Música Quintal dos Açores Qualidade com sabor a tradição com produtos regionais Como pimenta da terra, cebolas curtidas, tromusso curtido, massa de pimentão Com potes de doce de figo, amora, uva e outros De Fernando Sousa e Filhos Limitada Candelária, São Miguel, Açores Música Uma pombinha de encanto Desceu no rádio de luz Trazendo o Espírito Santo No batismo de Jesus Pomba de paz e amor Música Mensageira do Senhor Música Dizendo o meu filho amado Música Tens a minha complacência Música Pomba de paz e amor Música Mensageira do Senhor Música Música Espírito Santo Música Música Quem nos fortalece a fé Música Música Vem os homens Vem os homens batizar Música Pomba de paz e amor Bomba de paz e amor Música 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 E alegria Para entendimento Bem te dá Conselho e sabedoria Como está A CIDADE NO BRASILE Amém. 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 Amém.